Ele quem? Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você lê uma frase como essa, uma frase que não é a apóstola Dalva que falou, uma frase que não foi a pastora Elisete que falou, uma frase que não foi o pastor Túlio que falou, uma frase que nós chamamos de a Palavra de Deus, escrita aqui pelo apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, porque Paulo ele teve uma revelação do Senhor Jesus, Paulo ele teve uma revelação do Cristo glorificado, nós temos que entender igreja que, a Bíblia ela vem contando o plano de Deus para a humanidade, a Bíblia ela vem contando um plano que nós chamamos de plano da redenção, e nós temos sim que conhecer a história da cruz, mas nós temos que andar no tempo e nos localizar aonde estamos hoje, Paulo na época dele já tinha entendido que Cristo nos vivificou, Paulo ele já tinha entendido que nós recebemos a vida do Cristo ressurreto, qual é a imagem que você tem de Jesus? eu quero nesta noite pelo Espírito Santo, que você tire da sua cabeça, a imagem do Cristo crucificado pregado numa cruz, porque ele não está mais pregado numa cruz, ele está sentado à direita do Pai, todo poderoso, glorificado, glorificado, é chamado de rei dos reis e Senhor dos senhores, eu quero que você tire da tua cabeça nesta noite, agradeça a Deus por aquilo que Ele fez, mas eu quero que você entenda amado, hoje, ou ontem na sexta-feira, as pessoas comemoravam a morte dEle, amados eu não quero que você comemore a morte, eu quero que você comemore a vida do Cristo que está ressuscitado, porque Ele ressuscitou, para nos ressuscitar juntamente com Ele, é o que Paulo está dizendo, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, e nos assentamos em lugares celestiais, será que você consegue compreender a posição e porquê Jesus morreu na cruz do Calvário? Jesus morreu na cruz do Calvário, meu amado, a gente ama a história e é bom você conhecer a história, eu sempre digo, Jesus Ele desceu ao nosso ambiente, Ele desceu nas regiões mais profundas da terra, agora eu quero que você entenda o que é salvação, Ele deixou a posição de glória dEle, desceu até o nosso ambiente, mas Ele subiu de volta ao ambiente dEle, e quando Ele subiu de volta, Ele nos levou, juntamente com Ele, aqui está o teu corpo, mas o teu Espírito está lá com o Pai, o teu Espírito está lá nas regiões celestiais, só que a gente lê a Palavra, e a gente não deixa o véu da carne se romper, a gente não deixa essa carne ser mortificada, a gente não deixa a nossa alma ser silenciada, e o novo homem interior nascer, crescer, florescer, e agir por meio do Espírito Santo, eu quero lembrar você amado, que por mais que por fora, por mais que do lado de fora, o nosso corpo geme, sofre, a nossa carne às vezes adoece, eu quero dizer para você, que dentro de você está o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita no teu Espírito, e quando Paulo está dizendo aqui que nós fomos vivificados, está dizendo que a vida do Cristo ressurreto, está dentro de nós, Ele nos deu vida juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais, ou seja, Jesus Ele devolveu a posição que foi roubada lá no início, Jesus nos devolveu a posição que nos foi tirada lá no Éden, quando o ser humano pecou amado, Ele caiu da graça, quando o ser humano pecou, Ele perdeu a vida de Deus que estava dentro dEle, quando o ser humano pecou, Ele deixou o ambiente de presença, Ele deixou o ambiente de glória, quando o ser humano pecou, Ele deixou o ambiente da eternidade, Ele saiu do tempo eterno, e entrou num tempo agora resumido, e cronometrado pelo relógio, então quando o ser humano pecou amado, Ele fez uma escolha, sair da presença de Deus, sair do tempo da eternidade, e agora então Deus, por amor, começa a elaborar, e começa a arquitetar, começa a manifestar um plano de redenção, um plano de restauração, para que o ser humano fosse novamente devolvido ao mundo onde Deus habita, para que o ser humano fosse agora devolvido, amado, para um ambiente de glória, para que o ser humano agora voltasse a desfrutar do tempo eterno, a Palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós, aleluia, você sabe porquê que o ser humano não aceita a morte? é porque você não foi criado para morrer, eu e você não fomos criados para morrer, agora Jesus, Ele vem e nos restitui uma posição, o qual é a posição de filhos, e diz a Palavra que aquele que crê em Jesus não morre, porquê? porque passou da morte para a vida, agora nós olhamos tudo na parte natural, nós olhamos tudo pela carne, ah, mas a carne vai morrer, mas espiritualmente, amado, o Espírito permanece vivo, e o nosso corpo ainda que desça a sepultura, Ele vai ressurgir na ressurreição, Ele vai ressurgir num corpo glorificado, e se não passarmos pela morte até o arrebatamento, o nosso corpo será transformado, e será glorificado também, aleluia, o Senhor Jesus, Ele já fez tudo, o Senhor Jesus, Ele já manifestou a graça dEle, e quando nós olhamos na Bíblia a palavra graça, você vai ver que essa palavra, ela pode ser traduzida de várias maneiras, quando fala de graça, está falando de favor, quando fala de favor, está falando de misericórdia, Deus está dizendo para você nesta noite, você já foi favorecido, Deus está dizendo para você nesta noite, ei, eu já te favoreci, eu já devolvi a posição que lhe foi tirada, eu já devolvi a posição que você perdeu, é preciso nós entendermos a realidade que o Senhor nos colocou, para que o homem interior, para que o ser que está no nosso interior, comece a sair para fora, você sabe porquê que Paulo, Pedro, você sabe porquê que os apóstolos, conseguiram fluir no nível de unção, ao qual eles fluíram, foi porque eles entenderam a salvação, você sabe porquê que os paralíticos, naquele tempo andou, o cego enxergou, o surdo ouviu, foi porque aqueles ministros entenderam a salvação, eu quero dizer para você que Jesus, Ele não veio na terra, te salvar, e te deixar numa posição, e numa condição miserável, Jesus, Ele veio na terra para te salvar, e salvação significa restauração, e Jesus devolveu para você, a autoridade, que foi constituída sobre todo homem, você está sentado juntamente com Cristo, continuando a leitura, Ele nos deu vida, eu vou trazer a palavra para nós, Ele nos deu vida, quando nós estávamos mortos, e quando é que uma pessoa está morta, espiritualmente falando, uma pessoa está morta, quando ela está nos seus delitos, quando ela está nos seus pecados, quando ela não entende que Jesus já a perdoou, quando ela não entende que Jesus já manifestou a graça, Ele nos deu vida, nos quais antes, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, dos espíritos que, agora operam nos filhos da desobediência, entre eles, todos nós, também antes andávamos, nos desejos, da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e éramos, e éramos por natureza, filhos da ira, como também, os demais, Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos, em nossos delitos, nos vivificou, com Cristo, algumas versões dizem assim ó, nos deu vida, juntamente, com Cristo, pela graça, sois salvos, e nos ressuscitou, com Ele, fazendo-nos assentar, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas, de sua graça, pela sua dignidade, para convosco, em Jesus Cristo, pois é pela graça, que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem, de vós, é dom, de Deus, não vem, das obras, para que ninguém, se glorie, pois somos, feitura, dele, criados, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais, Deus preparou, para que, andássemos, nela, amado, quando a pessoa, se arrepende, e a pessoa, entende, que é salvo, pela graça, você vence, o pecado, vou repetir, essa frase, quando você, se arrepende, e você entende, que você é salvo, pela graça, e você entende, que foi Jesus, que te salvou, você vence o pecado, sabe porquê? porque a graça, ela não é apenas, uma palavra, a graça, é o próprio Cristo, esse favor, que nós dizemos, que é um favor, imerecido, porque a salvação, ela não é por merecimento, a salvação, quando ela desce, sobre você, a graça de Deus, quando ela vem, sobre você, no momento, em que você, recebe ela, e entende ela, ela vem, sobre você, na forma de poder, você entende, que quando você, abre o teu coração, recebe Jesus, você não está recebendo, apenas um nome externo, você está recebendo, a própria presença, do Cristo, na sua vida, você está recebendo, o poder, do Espírito Santo, sobre a tua vida, é por isso, que lá no livro de Atos, diz assim, que aquele que crer, e for batizado, receberá o dom, do Espírito Santo, então quando você recebe, o dom do Espírito Santo, você está recebendo, a vida de Deus, dentro de você, e quando você recebe, a vida de Deus, dentro de você, você está recebendo, tudo que pertence a Deus, e o teu corpo agora, está habilitado, você é morada, do Espírito Santo, e o pecado, não tem mais lugar, na sua vida, então essa história,